Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nesse plantão glorioso, a nossa primeira edição para trazer tudo sobre o Botafogo. Meus amigos, uma perguntinha para vocês. Quanto tempo já se passou desse jogo Botafogo e Flamengo que nós vencemos por 1x0 com o gol do Touro? Quase três semanas. Os caras estão chorando até agora, mas não é possível. Três semanas de choro. Crise na Gávea. O Botafogo não sai da boca desses caras. Reportagem do Vene Casagrande dedurando isso aí. A gente vai falar com muito bom humor, que é o que nos resta. Ninguém me lembrava mais desses jogos. Os caras estão lá remoendo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre vinda de camisa 10 no Botafogo. Vamos falar de CBF mais uma vez, dando uma de CBF, prejudicando não só o Botafogo, mas o futebol brasileiro como um todo. Essas e outras notícias depois da vinheta. Somos mais de 60 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Convido a você estar assistindo esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se no canal, seja membro da família Gigante Glorioso. É só clicar aí, seja membro. Nós estaremos esse sábado lá em BH. Um encontro com a galera ali perto do Estádio Independência, os membros do canal, inscritos. A gente vai estar fazendo uma festa lá com o povo de BH nessa partida América e Botafogo. Então, vai deixando seus comentários. Vai ao jogo. É de Minas Gerais? Vai estar próximo ali? Deixe o seu comentário aí, porque a gente quer saber onde é que você vai estar nessa partida América e Botafogo, que promete um frio danado. Já estou me preparando aqui para essa viagem. Está aqui o meu Twitter. Está aqui o Twitter do Michael Martins também. E o nosso Instagram. Aliás, cumprimentar aí o casal que ganhou o sorteio da caneca personalizada pela Mimos Dalia. Ganharam aí a caneca lá no sorteio do Instagram. Sigam a gente lá. Sempre tem sorteios bacanas, está certo? E a Bet Nacional, que é parceira do canal Gigante Glorioso. O link da Bet Nacional, que é a melhor casa de apostas do Brasil, está aqui no link na descrição do vídeo. Está certo? Meus amigos, crise na Gávea. Aí você pensa, mas por causa de quê? Porque está ganhando só do Católica? É porque não ganha de ninguém no Campeonato Brasileiro? É porque está lá perto da zona de rebaixamento? Não. Os caras só pensam em Botafogo. Profissionais do Clube da Gávea. Trabalhadores lá do Clube da Gávea. E até mesmo jogadores. Segundo uma reportagem do Vene Casagrande, que tem entrada garantida lá. O Diego Ribas estava mais cutucado. Mas o Vene Casagrande tem entrada garantida lá. E ouviu nos corredores muita gente dizendo que tem funcionário melhor remunerado em outros clubes do Brasil. Que o Flamengo não está pagando os funcionários o que eles merecem. E depois ficaram bravos. Porque o Botafogo, além de pagar uma quantia que a gente chama de bicho aqui, gorda, depois da vitória sobre o Flamengo, dobrou a quantia. E o Flamengo cancelou a premiação. Os caras estão revoltados. Não dá pra entender. Estão remoendo até agora. Inclusive profissionais do Clube, segundo o Vene Casagrande, dizendo que não querem nunca mais trabalhar no Flamengo. Porque outros profissionais de outros clubes ganham muito melhor do que eles. Olha, o jogo virou, hein? O jogo virou. Aliás, a gente já tem o Betinho, né? O Betinho que saiu do Flamengo e hoje trabalha no Botafogo, né? Foi até quem comandou a equipe contra o Corinthians, já que o Luiz Castro não poderia estar à beira do campo, né? Então, assim, os caras estão migrando de lá. Os caras estão querendo sair. Não tem essa história de amor à camisa, de amor à instituição, não. Os caras querem saber onde é que eles são valorizados, meu amigo. E hoje o Botafogo valoriza os seus profissionais. E agora o pessoal lá está querendo sabe o quê, né? Ó, pular o muro. Pular muro. Quem acompanhou aqui o vídeo do canal Gigante e Glorioso da partida contra o Juventude, eu entrevistei um rapazinho, um garoto, uma criança, né? Filho de pais flamenguistas e já pulou o muro. Já viu que ali é roubada. Sou o Botafogo, não quero nem saber. Salve pro André, que é o padrinho, que é o tio dessa criança, né? Isso aí, André. Bom, fora essa crise que não tem nada a ver com a gente, o Botafogo tá brigando por liderança, sábado joga contra o América e o resultado de ontem, Atlético Mineiro 3, Independiente Del Valle 1, foi muito importante. Muito importante por quê? Principalmente com o América, claro, né? Porque mantém o América com auspícios, com algum sonho nessa Libertadores. Qual é o sonho? O América tem dois pontos, chegar a cinco no confronto direto com o Independiente Del Valle, que também tem cinco pontos. O América assumiria a terceira posição, entraria na fase final da Copa Sul-Americana, que com todo respeito ao América, é muito mais palpável do que qualquer coisa na Libertadores. A Copa Sul-Americana é um torneio. Olha, o nível técnico das equipes da Copa Sul-Americana é brincadeira. E nem assim tem clube do Rio de Janeiro que nem assim consegue passar de fase, hein? Aliás, Maicon, mostra aí. Enquanto o Botafogo vem dando show como setor visitante, né? Aproveitar, mandando um abraço pro Pedro Depp aí, que já tá indo pra BH, né? Vem dando um show como torcida visitante. Mas, cara, o Fluminense divulgou a foto oficial da torcida contra o União Santa Fé. Nunca ouvi falar desse time. Esse ano foi a primeira vez. Olha só, cara, teve até mosaico. Mostra aí, Maicon. Pois é. E o Botafogo, em dez minutos, esgotou a carga pro jogo contra o América. Ouvi dizer, aquela corredor, né? Que há possibilidade da abertura de um setor extra, mas essa informação estará no site oficial do América a qualquer momento. São diretorias que têm conversa, são torcidas que são amigas, não vai ter nenhum clima de animosidade, nada disso. Cada um torcendo pelo seu. Mas a diretoria do América já poderia ter feito isso ontem, né, cara? Hoje ainda é sexta-feira, abre um setor extra, facilita, vocês podem ganhar mais dinheiro ainda, né? Porque, vamos ser sinceros, o América não tá bem na Libertadores, já tá eliminada a Libertadores. Vai disputar a vaga na Sul-Americana quarta-feira. O jogo que vale pra eles é quarta-feira. É quarta-feira, cara. Esses são mais três pontos. Nove horas da noite, oito graus ou menos. Tu acha que o torcedor do América vai se despender pra torcer? Não vai, cara, não vai. Quem vai é o louco do torcedor do Botafogo. Esse vai com certeza. Se botasse mais de dois mil, esgotava ali em quinze minutos de novo, né? Mas, enfim, vamos falar do Botafogo e falar de camisa 10, né? Aliás, o Lucas Fernandes, que saiu com uma bota ortopédica, né, do último jogo contra o Fortaleza, treinou sem limitações no dia de hoje, lá no CT do Espaço Loniê. Então, sem problema pra partida contra o América Mineiro, tá certo? Mas, a gente já falou aqui, o Botafogo carece de um meio de ligação de mais qualidade ofensiva, né? Que tenha esse DNA ofensivo. O Lucas Fernandes, ele não tem esse DNA ofensivo. Ele atuou, a maioria das vezes, como segundo volante na sua carreira, principalmente no Portimonense, né? E o Chai não tá rendendo o que a gente esperava que ele rendesse, tá? Então, precisamos. E mesmo que o Chai renda, a gente precisa de um outro meio ofensivo, né? Então, antes que a galera já imagine, ah, vai gastar fortunas com XYZ, a ideia, segundo o Bernardo Gentili, jornalista Bernardo Gentili, é que o Botafogo traga, sim, um camisa 10, isso a gente já havia adiantado aqui, né? Mas, não extrapolando limites orçamentários. Então, tudo feito dentro de um limite. Só que quando a gente fala limite orçamentário, não é pra olhar pra trás, né, galera? Antigamente, limite orçamentário, não, é 150 mil reais por mês estourando. A gente nunca sabe qual é o limite orçamentário do John Textor. Depende do humor dele, né? E como ele tá sempre bem humorado, tenho certeza de que vai vir um meia, não vou dizer o camisa 10, que esse termo já tá quase se liquefazendo, né? Um meia articulador, um meia armador de muita qualidade que possa desequilibrar, tá certo? Bom, gente, CBF e os papelões que ela apronta. Já estamos aí nos últimos capítulos de CBF, né? E aprontou de novo. Não só com o Botafogo, eu fiz um vídeo mais cedo, né? Sobre a falta de tato, né, cara? Você botar um jogo contra o Goiás na segunda-feira e depois um jogo contra o Havaí na segunda-feira, que são dois jogos, potencialmente uma torcida só. Potencialmente uma torcida só. Querem diminuir a média de torcida do Botafogo, é isso? Quer que o Botafogo fique lá na parte de baixo e tal? Não vão conseguir, porque o torcedor do Botafogo, ele tá indo pra BH, 9 horas da noite, 8 graus. Ele vai ver a partida segunda-feira. Agora, a questão é a seguinte, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não consegue oferecer segurança básica. Uma segunda-feira, 10 horas da noite, vai ter trem? Vai. Vai oferecer segurança? Pra que não aconteça o que vem acontecendo? Arapuca, Butuca, sei lá o nome aí que vocês queiram dar. Armadilhas, tocaia de torcida adversária contra famílias. Vai garantir a segurança? Não vai. Tem que colocar domingo 4 horas, no máximo domingo 6 horas. Quer botar de noite? Bota sábado. O problema é o intervalo entre as partidas. Mas o Botafogo, entre uma e outra, vai ficar uma semana sem jogo. Então dá pra você flexibilizar isso. Dá pra você flexibilizar isso. Pelo menos uma dessas partidas, o Botafogo precisa conversar com a CBF. Não tem como. Duas segunda-feiras seguidas no Nilton Santos. Não tem como. Duas segundas-feiras seguidas. Então o Botafogo precisa se articular, precisa conversar. Vai mexer na tabela? Vai. Mas isso já virou praxe no futebol brasileiro. O clube vai lá, dá uma reclamada, mexe na tabela. Inverte, manda de campo. Faz um monte de coisa. Enfim, é uma bagunça. Então vamos nos aproveitar dessa bagunça. O que não dá é pra jogar duas segundas-feiras seguidas contra Goiás e Havaí. Potenciar os jogos de uma torcida só. Segunda-feira. E segunda-feira, ô CBF, eu dou aula segunda-feira, pô. Vamos mudar isso aí. E o papelão pior ainda, cara. O John Texel deve olhar isso e falar, cara, você não pode planejar nada num país como esse. A Liga Brasileira tem que acontecer ontem. Cara, a CBF não garante que vá acontecer o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Brasileiro Sub-23. O Botafogo tá montando uma equipe, já montou uma equipe B, exatamente pra disputa desse campeonato. A equipe já vem disputando amistosos. E é possível que não ocorra o campeonato. Isso é ridículo. Isso é extremamente amador. Como é que uma coisa dessa acontece? Você já tendo um planejamento, anuncia faltando dois meses. Já era pra ter começado, né? Dia 5. Mas eu não sei, não sabemos. Porque não tem agenda, não tem data, não tem tabela. Olha, é uma situação assim que o John Texel deve estar olhando. Precisamos urgentemente acabar com a CBF. Deixa a CBF administrar Série C, Série D. Campeonatos regionais faz lá as parcerias com as federações. E tá muito bom porque não há a menor condição de comandar campeonatos com grandes equipes. Não, tem. Já deu. Já deu. O futebol brasileiro precisa olhar pra frente. O amadorismo tá dando adeus já. Porque senão a gente fica muito pra trás. Estamos aí desde 2002 sem ganhar uma Copa do Mundo. Nosso futebol tá muito atrasado. E a gente precisa olhar pra frente e romper de uma vez por todas com essa confederação. E é isso, meus amigos. Fico por aqui. Grande abraço pra vocês. Qualquer novidade a gente traz no plantão das 18 horas. Saudações, alvinegras. Fui!